E vocês que são produtores sabem que já tem a briga, carne entra, carne fica, carne entra, entra carne de primeira, entra carne de segunda, na verdade a gente não tem como separar essa coisa. Na verdade é o seguinte, nós vamos ter que entender que possivelmente a gente tem que separar entre o que é carne natura e o que é carne processada, para a gente poder criar diferença. Mas eu sinceramente, eu sou daqueles, Haddad, que vou ficar feliz se eu puder comprar carne sem imposto. Eu vou ficar feliz se eu comer. Eu que prometi durante a campanha que o povo ia voltar a comer picanha e tomar cerveja, sabe, eu fico lojado. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. E aí E aí E aí Obrigado.